A polícia militar cumpriu o mandado de busca e apreensão expedidos pelo juiz de direito da comarca de Inhapim a um suspeito de tráfico de drogas em São Sebastião do Anta. O êxito foi motocicleta, arma e pasta base de cocaína apreendidas. O Sávio Scarabella está de volta e conta como foi essa operação, Sávio. Pois é, Saulo, essa operação cumpriu mandados em dois endereços do bairro Bela Vista. Em uma das casas, a polícia militar localizou um rapaz de 19 anos que estava guardando uma arma de fogo, drogas e também uma motocicleta. Inclusive, aos policiais militares, esse rapaz contou que havia recebido essa moto como um pagamento de uma mulher que não foi localizada para que ele guardasse os entorpecentes dentro da residência. Fazendo buscas na casa, os policiais militares encontraram e apreenderam uma submetralhadora caseira, um carregador com oito munições, além de duas réplicas de arma de fogo, uma porção e dois tabletes de maconha, 51 pinos e uma porção de cocaína, também uma porção de rachixe, três celulares e a própria motocicleta que também foi apreendida. Além disso, dentro da casa, os militares encontraram dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Esses dois rapazes, juntamente com o suspeito de 19 anos, foram presos e levados para a delegacia com material apreendido. Eu volto com você, Saulo.